O que me motivou gravar esse programa, enfim, essa revista musical que a gente acabou batizando assim, esse projeto é trazer para você o meu novo trabalho, o CD Compor e Cantar 4, Corpo e Alma. É um CD que vai estar em breve disponível para vocês, não só nas redes sociais, como nas plataformas digitais, enfim, todo esse mundo da internet que envolve o nosso trabalho. Estou muito feliz de estar aqui, estou no estúdio AF Work, quem está editando esse trabalho é meu querido André Fernandes, enfim, é um trabalho que conta com o apoio cultural da revista e Rádio Star Mix, tem também o apoio da Cooperarte Som, a cooperativa dos artistas brasileiros, da qual eu sou vice-presidente, e Viviane Vidimar, a presidente. E ao longo desse trabalho, nós vamos colocar em cada rodapé aqui, em cada música, os músicos que participaram desse trabalho, que foi muito bem cuidado, sabe? Teve um carinho especial e é feito para você, para você que gosta de música, principalmente a música romântica, não é? E esse trabalho abre com uma canção que eu escrevi, que se chama Infância, conta um pouco da minha história quando eu era menina que ia para a cidade de Bauru passar minhas férias. Eu nasci em Bauru, mas vim no colo da minha mãe para cá, de trem, em São Paulo, desci ali na Estação da Luz. E a minha infância, às vezes, a gente ia uma vez por ano passar lá com as minhas tias, meus primos. E me veio a saudade desse tempo, né? Desse tempo em que o ar era puro, que o ar era quente, quentinho, não é? Lembrei da minha avó, Joana, que dava aquele dinheiro para a gente comprar sorvete, e não era sorvete de massa, aquele sorvete caro, não. Era um tal de picolé, de gelo, né? E era gelo mesmo, morango, sabor limão, mas era tão gostoso, tão bom, estar naquela rua de terra, sabe? Uma terra vermelha e muito solta. E veio tudo isso na minha memória, e eu escrevi essa música, que, de certa forma, traz de volta o passado, né? Que parece que está aí recente, que é perto, né? Mas não é, não. O tempo foi, foi indo, foi indo, foi indo, né? E foi levando as pessoas embora, e que, enfim, estão em outro mundo hoje, né? E é uma belíssima homenagem que eu presto aos meus parentes, que, aliás, muitos hoje ainda residem, claro, em Bauru. Minha família está toda lá, meu irmão, meus sobrinhos, a minha cunhada, minha mãe, que fará esse ano 99 anos, né? Então, dedico para ela esse trabalho, com certeza, parte de mim, vem dessa vontade que ela tinha que eu fosse artista, né? E está tudo certo. Meu pai foi um pai maravilhoso, ele que me deu o primeiro violão, eu sempre conto essa história, porque, na época, era um instrumento caro, era difícil comprar um violão, e ele fez esse esforço. E, dali, eu já fui estudar com a professora Iole Mastrandeia, lá no Bom Retiro, né? E, então, tinha toda essa vontade já, né? De alguma maneira, de ser artista, de escrever música. Eu sempre gostei de escrever, sabe? Eu não me considero uma cantora, uma intérprete, enfim, me considero cantora e intérprete das minhas canções, dos meus sentimentos, né? Daquilo que eu quero contar para vocês, através da melodia, da harmonia, é uma coisa que me fascina, né? Eu sempre digo que a música é um vício, é bom que seja um vício saudável, Mas é aquela coisa de você estar sempre com a caneta, com o papel, tentando transmitir alguma coisa para vocês, tá bom? Eu recomecei minha carreira em 2018, queria convidar você para ouvir meu trabalho lá, o CD Compor e Cantar, que é o primeiro, que, aliás, conta com o arranjo do maestro Tato Andreata, a quem eu mando um forte abraço, e também do Caio Andreata, a parte acústica desse CD. Ele está todo lá no meu YouTube, canções que eu fiz com muito carinho, com muito cuidado. Gravamos num estúdio bacana, o Baeta, lá de São Bernardo. Então, um trabalho bem rigoroso, no sentido de convidar os melhores músicos que fossem capazes de traduzir, através dos seus instrumentos, aquilo que eu queria dizer na canção, né? Então, muito me orgulha esse trabalho. É um, vamos dizer assim, uma trajetória difícil. Eu retomo isso com uma convicção de que eu deveria fazer essa música que eu, enfim, trago no meu coração, né? E eu deveria colocar em prática aquilo que, desde pequenininha, é um sonho que me acompanha, né? E para não ficar só no sonho e não ficar só na teoria, eu resolvi colocar isso tudo, digamos assim, para fora, né? A alma, né? Se revelando aí. Não me considero, como dizem ou falam, às vezes, talvez por carinho, uma grande compositora. Acho que eu sou uma compositora da música popular brasileira, né? Qualquer adjetivo tem que partir de quem ouve a canção, tem que partir de vocês e não de mim. Então, estou muito feliz de estar aqui, repito, e vamos por a infância para vocês ouvirem. Muito obrigada pela presença, né? Porque vocês estão sempre comigo aí, me acompanhando, seja nos programas de TV que eu vou, que mais para frente falarei de alguns apresentadores que têm me acompanhado e procurado sempre me receber muito bem nos seus programas, enfim. Eu estou muito contente de estar aqui. Vamos ouvir? Naquela casa Infância boa Infância boa De brincar até mais tarde Era assim minha cidade Vento morno de verão Naquela rua Estrela Estrela Eu via no buraco Eu via no buraco do telhado Sentia cheiro de mato Quando a chuva caía Se Deus pudesse me fazer algum milagre Aprendi a rezar e pra Ele pediria Que me trouxeram Que me trouxesse as coisas simples do passado Meus brinquedos espalhados, recheados de alegria Bala de coco, Maria Amor e berengue Minha casa sempre cheia de bicho e de gente Se eu pudesse Se eu pudesse voltar Para o meu tempo Com certeza eu guardava Tudo aquilo que vivi No cofre da felicidade Pra nunca mais sentir saudade Do amor que eu senti Se Deus pudesse me fazer algum milagre Aprendi a rezar e pra Ele pediria Que me trouxesse as coisas simples do passado Meus brinquedos espalhados, recheados de alegria Se eu pudesse voltar, parar no tempo Com certeza eu guardava tudo aquilo que vivi No cofre da felicidade Pra nunca mais sentir saudade Do amor que eu senti A segunda música que eu vou trazer para vocês Nesse, uma espécie de documentário Ou de revista musical Ou de programa documento Acho que o título vocês podem escolher Se chama Jeito Torto Jeito Torto Participei com ela de um festival Da Rádio Cachoeirinha E queria falar um pouco dessa coisa dos festivais Que desde criança e menina eu participo Era muito comum na época Nos anos 60, 70 Terem festivais da canção Para estudantes Que eu acho isso tão importante Um movimento muito bom para criar estímulo na criança No adolescente De escrever música De estudar um instrumento Faz falta esse ambiente No qual eu cresci No colégio lá do Bom Retiro Doutor Alarico Silveira Onde eu fiz o meu ginásio O meu colégio E o primeiro festival ganhei ali Umas amigas fizeram uma letra Jogaram pela janela Assim, põe música Aí eu pus a música E dali nós fomos participar do festival E ganhamos o segundo lugar Dali em diante Eu decidi que era sempre bacana Estar participando desse tipo de evento Levando minha canção E todos que eu participei Felizmente eu sempre consegui um prêmio Segundo, terceiro, quarto lugar Melhor intérprete Nunca, eu sempre digo Nas minhas entrevistas Eu nunca fui vitoriosa do primeiro lugar E o que não me faz falta Eu acho que é muito bacana Estar participando E ter algum prêmio E recentemente eu escrevi a música Cidade Estelar No festival Do Clube dos Compositores do Brasil E para minha surpresa Cidade Estelar ficou em segundo lugar Quem entrar no Clube dos Compositores do Brasil Vai ver lá Segundo lugar Marildas de Fale Que é meu nome Civil Meu nome artístico é Sesse Então é muito bacana Essa ideia de comungar com vocês O festival No colo dela 2020 Eu me inscrevi no maior festival Nacional da Canção Chama Festival Nacional da Canção Que acontece em Minas Gerais E lá eu fiquei Também Entre as dez músicas Que foram enviadas online Eu mandei o vídeo E fiquei entre as dez músicas online E dali É sempre assim E eu estou com vontade De me inscrever em outros festivais Aliás Esse ano Se tudo der certo A Cooperar de Som Vai realizar o primeiro Festival Nacional da Canção E nós encaminhamos o projeto Pelo PROAC Da Secretaria Estadual de Cultura E se o projeto for aprovado Nós vamos tocar esse bonde Vamos fazer o festival nosso É claro que eu não vou participar Como compositora Porque eu faço parte Da equipe técnica Mas vou adorar Ouvir as canções Que vocês mandarem Que todo o Brasil vai mandar para nós Tomara que a gente consiga Realizar esse sonho Então Jeito Torto Faz parte desse cenário Faz parte Da minha vida Como Essa batalhadora Essa compositora Que escreve Canções De amor Que fala um pouco Da vida Como ela é Procura Traduzir a vida Os seus altos e baixos As suas angústias As suas alegrias Tá bom? Então Jeito Torto Sabe mais de mim Do que eu mesma Sabe ler Meu coração Quando me chama De princesa Sei que quer Alguma coisa E eu não sei dizer Que não Um segundo Um segundo Vira a mesa Por ciúme Ou sem motivo Às vezes Eu nem quero Seu amor Mas quase sempre Ele é Tudo aquilo Que eu preciso Difícil explicar Difícil entender Mas com você Eu perco Todo juízo Percebe-se Eu fico triste Logo vem Me fazer rir Já não sou Sua princesa Ganho status De rainha O que será O que será Que agora quer De mim Difícil entender Difícil explicar Mas nosso encontro Sempre foi assim De repente Some Pelo mundo Volta depois Me procurar Já não sou Sua rainha Me abraça Muito forte Sem sequer Se desculpar Frágil Como vidro Tempestuoso Como mar Deve ser Seu jeito Torto Deve ser Seu jeito Torto Seu jeito Torto De me amar De repente Some Pelo mundo Volta depois Me procurar Já não sou Sua rainha Me abraça Muito forte Muito forte Sem sequer Se desculpar Se desculpar Eu quero dizer Eu quero dizer para você Que está aí Me assistindo No celular No celular Pelo YouTube Pela rede social Que esse cenário Foi propositadamente Feito Para ser intimista Para ser caloroso Para que eu pudesse Para que eu pudesse chegar Para que eu pudesse chegar Mais perto Possível Do seu coração Você que está aí Me assistindo Se sentir um pouco Parte de mim Um pouco parte Dessa vida Talvez você se sentir Também um pouco Artista Por que não E se você for artista Saber Que eu Comungo Um pouco Dessa paixão Pela música Junto com você E Eu quero falar um pouco Que Depois do Compor e Cantar Veio o Compor e Cantar 2 E o Compor e Cantar 3 Que também estão Nas plataformas digitais E que também Contaram com O arranjo do Tato Andreata E músicos Maravilhosos Que vocês vão ver Lá em todo O meu roteiro Em todos os créditos Que está lá O nome de todos eles A quem eu Digo sempre Eu respeito muito O trabalho do músico Brasileiro O músico do mundo Porque é onde A nossa Música Ganha uma roupagem Ganha sua roupa De gala Ali vem o violino Piano Violão A bateria E tantos outros Instrumentos Que deixam a música Sonoramente Maravilhosa Então Todos os músicos Muito queridos Então está lá também O Compor e Cantar 2 e 3 Eu gostaria de convidar você Para escutar Músicas como Pequenos Detalhes Músicas como Menino de José Que é um rock Que eu fiz Em homenagem A Jesus Não é uma música Gospel É uma canção Popular Que fala um pouco Desse cara Que veio e mudou o mundo E nós precisamos um pouco mais dele Nos nossos caminhos E esse rock Homenageia Esse cara Que se chama Jesus E queria falar Que outros projetos Estão por ali Principalmente No meu Youtube Cessi Oficial C-E-S-S-Y Oficial Tem um acento Todo mundo já sabe um pouquinho Esse nome Parece fácil Mas muita gente Me chama de outros nomes Sabe? Eu já fui em programa Que me chamaram Agora com vocês A G-E-S-E Não é G-E-S-E-S-E Mas está bom E queria te dizer Que está lá O Coração e Violão Que eu fiz com o Caio Andreata São dez músicas Só na voz e violão E que eu gravei no estúdio Baeta Tem lá o projeto Cessi para intérpretes Que eu fiz com o Diego Soares Que está lá em Goiânia Que é meu amigo E que tem feito esse trabalho Um pouco comigo E a ideia desse trabalho É mostrar a minha música Um pouco Aquela que eu não vou gravar Ou pelo menos não agora Para outros artistas Cantoras E estou muito feliz Que recentemente O Ed Marques Gravou algumas canções minhas Como O Copo Vazio Por exemplo A Eliane Camargo O Da Lida da Vida E a nossa querida Viviane Vidmar Que gravou O Eita Vida Boa É muito importante Que outros artistas Cantem o trabalho da gente Eu digo isso em nome de todos os compositores E compositoras Porque é uma forma De a gente também ampliar Abrir esse leque Enfim De interpretações Como é que o outro me vê Como é que o outro canta a minha canção Como ele interpreta aquilo que eu escrevi Enfim É muito bacana Depois você ouvir Uma outra voz Trazendo essa mensagem Que a gente procura Transmitir para vocês Através Da letra E da melodia Da composição Então eu também Tenho meus parceiros Pessoas com as quais Eu estou Dividindo Não sempre Mas eu estou dividindo O meu trabalho Como compositora Que é o Marcelo Raar Que eu mando um abraço Escrevemos Três canções A Andréia Marques Que eu escrevi com ela Uma música Para o Dia dos Pais O meu Maior amigo E o Euripes Félix Que faz parte da CooperArte e Som Que eu escrevi com ele Lembranças É uma coisa nova Que vem vindo por aí Sabe? Ter parceiros E parceiras E a gente Enfim Viajar junto Nessa história Que faz muito bem Para o nosso país E faz muito bem Eu sempre Quando me entrevistam Eu digo Sempre que os jovens As crianças Têm que começar A ter esse amor Pela música E se preparar Para escrever No Enem Pede uma redação Imensa O dia que o Enem Falar Por que você Não escreve uma música Vai ser bacana Porque faz falta Esse incentivo No país Faz falta Esse apoio Para que Realmente A gente tenha Novos talentos Por aí Então Eu queria dizer Que agora Vocês vão ouvir A canção Costume E está Feito Tatuagem A Feito Tatuagem Já está um pouco Por aí Já cantei Em alguns programas E já cantei Até aqui No Dedinho de Prosa Da Eliane Camargo Mas ela depois Vai entrar Aí no CD E ser Estar junto Com esse trabalho Mais completo O CD Compor e Cantar Quatro Corpo e Alma Tem sete canções Tá bom? Então Bora ouvir Passei por aqui Pra dizer Que não sei Te esquecer Me deixa Deitar No seu colo Meu lugar É você Sem você Nada brilha Desenho Sem lápis De cor Batom Sem beijo Bombom Sem licor Me deixa Explicar Onde foi Que eu errei Não pensei Que fosse Ficar Desse jeito Achei Que fosse Um jogo Joguei Mas quando vi Que era amor Verdadeiro Voltei Passei Por aqui Pra te dar De presente Um perfume Dormir Com você Como era Costume Sem você Sou sem tento Bebedouro Sem beija-flor Macarrão Sem queijo Cristal Que quebrou Me deixa Explicar Onde foi Que eu errei Sei Que é pouco Provável Que você Diga sim Sinto muito Se você Já não Gosta De mim Passei Por aqui Pra te dar De presente Um perfume Dormir Com você Como era Costume Sem você Sou sem tento Bebedouro Sem beija-flor Macarrão Sem queijo Cristal Que quebrou Me deixa Explicar Onde foi Que eu errei Sei Que é muito Provável Que você Diga não Sinto muito Se eu Já não Moro No seu Coração Sinto muito Se eu Já não Moro No seu Coração Sinto muito Se eu Já não Moro No seu Coração Quanto mais eu ando Penso não voltar Mas me aproximo Pretendo ficar Meu jeito frágil De criança Precisa de você Ah Que respiro Pra sobreviver Quando me encontro Logo me perco No labirinto Do seu jogo Na trama Do desejo Cartas do tarô Seja como for Me alimento Me conheço Com você Sei quem eu sou Seu amor Me faz sonhar Mesmo quando Acordo Sempre com a sensação Que será eterno Mesmo cheio de defeitos Mais erros que acertos É completo Seu amor É uma festa De tudo Bebo um pouco No calor Da ilusão Que bato E louco Entra no meu coração Gruda Feito Tatuagem No meu corpo Quanto mais eu ando Penso não voltar Mas me aproximo Pretendo ficar Meu jeito frágil De criança Precisa de você Ah Que respiro Pra sobreviver Quando me encontro Logo me perco No labirinto Do seu jogo Na trama Do desejo Cartas do tarô Seja como for Me alimento Me conheço Com você Sei quem eu sou Seu amor Me faz sonhar Mesmo quando acordo Sempre com a sensação Que será eterno Mesmo cheio de defeitos Mas erros Que acertos É completo Seu amor É uma festa De tudo Bebo um pouco No calor Da ilusão Bêbado E louco Entra no meu coração Gruda Feito Tatuagem No meu corpo É Eu decidi Dar um nome Pra esse trabalho Os meus anteriores Eram sempre Compor e Cantar Compor e Cantar Dois Três E esse Eu decidi Colocar um nome Pra esse trabalho Ficou corpo e alma E conversando Com uma amiga A Lili Lili Malta Varela Eu disse Puxa Lili Acabou Que intuitivamente Eu coloquei um título Num trabalho Que presta uma homenagem A alguns artistas Que partiram Eu falo do Erasmo Numa canção Eu falo da Gal Numa outra Uma música Eu falo do Belchior E pensei Puxa Tem tudo a ver Com a gente Deixar o nosso corpo Pra trás E a nossa alma Viajar pra outro lugar Que desconhecemos Sabemos Que existe Esse outro lugar Pelo menos Eu acredito E é isso Então acabei Dando esse título Que no fundo Fala também De uma paixão Fala de um amor Que vocês vão Ouvir aí E todos os músicos Que estão Nesse trabalho Você vai conhecer O nome deles Aqui Nas nossas No nosso No nosso crédito Queria agradecer O profissionalismo Carinho Do André Fernandes Estou gravando CD aqui E estou Enfim Também gravando Esse documentário E está bem bonito Eu estou muito feliz Eu estou orgulhosa Do resultado Eu espero que vocês Também gostem Desse trabalho Aproveito para agradecer De coração A Lula e Caetano É uma amiga Uma irmã Que cuida Das minhas redes sociais Um grande abraço Queria agradecer Meus amigos A mãe A mãe Vera O meu pai Adalberto Enfim Meus amigos Que são tantos Não gostaria De falar O nome de todos Ficaria chato Mas todos Se sintam Acarinhados E representados Na figura Da minha mãe Vera Tá bom Abraço também A Dóris Dóris Lani Santos de Almeida Que é minha parceira De viagens Por aí Mundo afora Queria mandar um beijo Para os meus bichinhos Que não estão mais Nesse mundo O meu cachorrinho Saquei E a minha Gatinha Morgana Eu amo os bichos Adoro o bicho Então também Presto essa homenagem Para eles Que infelizmente Não estão mais comigo Mas que fizeram parte Da minha vida Corpo e alma Corpo e alma É aquilo que eu estou Carregando aí Mundo afora E espero que isso Emocione vocês De alguma maneira Tá bom? Bora ouvir Corpo e alma Sim você Procuro uma luz Pra me guiar Um caminho Um lugar Sou borboleta Descansar Sem você Sou incapaz De entender O beija-flor Que bate as asas Oitenta vezes Por segundo Para se exibir E conquistar Do seu amor Do seu amor Sem você Sou anjo caído Que não pode entrar No céu Poesia inacabada Numa folha Amarelada De papel De papel Com você Não preciso procurar A felicidade A felicidade Ela faz parte de mim Do meu dia Desde o instante Que desperto Te abraço E o sol brilha Com você Eu enfrento os meus medos Meu coração se acalma Não tenho mais segredos Quando deito no seu corpo Me entrego compaixão De corpo E alma Com você Não preciso procurar Não preciso procurar A felicidade Ela faz parte de mim Do meu dia Desde o instante Que desperto Te abraço E o sol brilha Com você Eu enfrento os meus medos Meu coração se acalma Não tenho mais segredos Quando deito no seu colo Me entrego compaixão De corpo E alma Bom, eu queria encerrar um pouco Esse bate-papo nosso Que eu espero Que eu tenha conseguido Transmitir um pouco A ideia desse trabalho Um pouco a ideia desse projeto E volto a agradecer A Star Mix Rádio e revista Na figura da Rose Que tem me atendido sempre Como parceira E volto a agradecer A Cooperar de Som Que através Da figura da Viviane Vidmar Da Eliane Camargo Tem abraçado esse trabalho Meu também Fico muito feliz E queria falar aqui As duas últimas canções Que vocês vão escutar É Belchiori Uma canção Nessa Eu Falo um pouco Da minha vida Como é que eu sou Dentro da minha casa Assim Como é que eu lido Com as minhas coisas Faz um passeio De alguma maneira A minha adolescência Né Aos anos 70 Quando eu fui Um pouco Uma das meninas Bailarina Eu era bailarina E cantora De um programa Chamado Festa da Juventude Na TV Bandeirantes Esse programa Provavelmente Não existe mais Que todos sabem Que tivemos um incêndio Na televisão Né Na TV Provavelmente Esse arquivo se perdeu E Mas eu fui lá Fiz Quando eu tinha 17 anos Essa participação Então essa música Me reporta Essa época Em que eu convivia Com outros artistas Cantava Dublava Enfim Estava lá na TV Bandeirantes Que ficava ali Na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio E termino com um samba Que eu consegui escrever Que na verdade Não é mérito meu Eu mostrei aqui Pro André Fernandes Numa noitada nossa Que eu estava tomando Uma cerveja Com ele Eu mostrei Uma balada Em que eu Mostrei a música Que chamava Jovem Guarda Sabe Aí quando eu mostrei Na balada Ele falou Não Isso é um samba O Sesse Vamos transformar Isso num samba Eu falei Bom Você está louco Porque eu não sou Cantora de samba E não sou Compositora de samba Ele falou Não Mas a métrica Tem tudo a ver Vamos pôr um cavaquinho Aí Você vai amar E foi o que fizemos Foi o que fizemos E Quer dizer Mais mérito dele Do que meu O meu mérito Foi que eu escrevia A letra e a melodia E ele Convocou os músicos E o back vocal E virou um samba Que vocês vão amar Como eu tenho Já na minha história Um rock E tem outros Estilos Por que não samba Então termino Aqui Essa apresentação Com o Jovem Guarda Que também faz Um passeio Aí Ao tempo Em que eu era menina E que sonhava Ser artista Aliás Como tantos Adolescentes E crianças Sonham em ser Bailarinos Sonham em ser Cantores Sonham em ser Músicos Enfim É isso Muito obrigada Pelo carinho de todos Um abraço grande E até breve Hoje Hoje arrumei minhas gavetas Juntei as roupas Juntei as roupas Que não uso mais Não fora de moda Mas se vou numa loja Agora Acho que compro Minhas gavetas Em dia meio fora da rotina Visitei os álbuns de fotografia Visitei os álbuns de fotografia Foliei os livros que comprei Nunca li Sentei falta de você Ah meu Deus Como sentir Se você quiser me ver Não pense duas vezes Você tem lugar cativo Do meu coração Ainda tem um pouco Da gente na parede No quadro a pintura Na vitrola Belchior E uma canção Se você quiser me ver Não pense duas vezes Você tem lugar cativo No meu coração Ainda tem um pouco Da gente na parede No quadro a pintura Na vitrola Belchior E uma canção Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi Nos discos É noite e ligo No rádio A canção A canção está no fim Muito conhecida Parece que Erasmo fez pra mim Porque fala da alegria Que um dia ficou triste Tudo diz daquele amor Que um dia foi feliz Que um dia foi feliz Onde o tempo congelou Onde o tempo congelou Medido em três acordes Um filme na cabeça Cada imagem de você Me pede pra que eu não te esqueça Foi cantando que então eu me lembrei Daqueles versos Daqueles versos Jovem guarda Em preto e branco Meu domingo na TV Com você Com você colorido Se mostrava Eu não me lembrei Eu não me lembrei Eu não me lembrei Do seu beijo Do seu beijo A saudade Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto